Olá amigos do canal Dicas do Rádio, estamos chegando com mais matérias, com mais notícias. Lembrando que o nosso canal tem o oferecimento do Infinity 12. Você encontra o Infinity 12 em MK Naturais Vida Saudável. O nosso telefone 879-8802-8157. Temos também o 749-9110-1014. MK Naturais Vida Saudável. Bem gente, nós estamos chegando com mais matérias. Delegado da PRF esclarece questão do transporte de pás eólicas pela ponte Presidente Dutra. Final de semana foi um sufoco aqui nessa rotatória que pega do posto Asa Branca até a ponte Presidente Dutra. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, PRF em Petrolina, Paulo Lima, esclareceu a enxurrada de reclamações referente à circulação de carretas conduzindo pás eólicas pela ponte Presidente Dutra. Que liga a cidade de Juazeiro, Bahia, causando engarrafamento em horário de pico, geralmente no final da manhã. De acordo com Lima, a PRF não é responsável por autorizar o acesso desses veículos de carga pesada pela ponte. A PRF fiscaliza e acompanha o deslocamento das pás maiores, as que passam nesses horários que não têm o acompanhamento da PRF, explicou Lima. Segundo Lima, os transtornos já estão sendo analisados pelos Ministérios da Justiça e da Infraestrutura. O chefe da Delegacia Regional da BRF frisou que essa atividade monetânea faz parte de uma mudança da matriz energética do país. Pela ponte, já passaram cerca de 500 pás eólicas pela ponte, mas ainda faltam quase 3 mil delas. Lima adiantou que adiantou já ter demandado um estudo para fazer uma adequação dessa problemática. E, posteriormente, concederá uma entrevista aos blogs da região, explicando como a PRF irá conduzir essa situação. Situação de muito transtorno esse final de semana em Petrolina, inclusive também no domingo, domingo pela manhã, ali no contorno do Posto Asa Branca, seguindo em frente. Um transtorno, um transtorno assim incalculável, prejudicando muita gente, pessoas que iriam ao trabalho, iriam viajar e aquele problema danado no posto Asa Branca. Inclusive, até a ponte Presidente Dutra. Blog, 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 o nosso canal Dicas do Rádio, você pode acessar o nosso canal Dicas do Rádio, notícias e informações. Temos o blog também, você pode acessar, deixar seu like, compartilhar nossos vídeos, se inscrever em nosso canal, canal Dicas do Rádio, notícias e informações para você. Dicas do Rádio